Olá vocês maravilhinhos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal dessa vez aí com o deck das Amazonas aí esse a conta que não é minha nosso amigo Jean um salve para o Jean ele cedeu a conta aí porque a nossa querida Maia aí não tá querendo dropar as armadilhas dela para mim rapaz então as armadilhas dela mais importante aí ao meu ver esse Arqueiras Arqueiros Amazonas beleza se você conseguiu pegar duas três dela talvez você já consiga montar esse deck aí esse deck ele consiste mais aí e você tá focando aí realmente Amazonas no campo que você tem essa armadilha aqui Arqueiras Amazonas e duas dessa aqui seleção da Rainha se você não tem duas dessa aqui não tem problema você pode estar utilizando uma eu gostei do combo dessa aqui porque uma vez aí você pode aí atacar com Amazonas e usar essa aí para poder chamar outra então ficou um combo bem forte com essa carta aí valeu e também temos aqui a nossa querida Força de Vontade Amazonês que é uma carta aí que vocês vão perceber aí que é uma carta muito top uma carta que vai ser muito boa para esse deck aqui de Amazonas estamos utilizando a habilidade de equilíbrio e como vocês podem ver que você viu um carro aqui que não é Amazonas é esse espadachim da chama azul porque eu coloquei ele porque ele acaba apelando com combando com deck das Amazonas porque ele comba com deck de guerreiro e as Amazonas elas são todas guerreiras beleza todas guerreiro como tá aqui na carta então ele vai combar muito bem vocês vão ver agora na gameplay caso tenha alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder outras pessoas aí que assiste curte o canal vai tentar ajudando vocês desde já espero que que vocês gostem desse vídeo se gostar não esquece de ativar a notificação do canal se inscrever e deixar aquele like para te bater nossa meta e continuar com o nosso canal aqui valeu então vamos lá e roda o vídeo vamos lá meus lindos vamos começar aqui nossa primeira batalha com nosso deck é das Amazonas vamos lá tirulipa show e participa o nosso sorteio aí do PS4 vai ser sábado agora nosso rifão não perde esse tempo aí gente vamos lá o link tá na descrição do vídeo vamos lá já já Camila pegou san joan está aqui jogando o rei dos jogos beleza ele já é cog aí né vamos lá setocaiba tomara que seja o deck de dragão aí quero ver como é que vai funcionar com o deck de dragão mesmo sendo que o dragão tem um ataque bem maior que a nossa querida Amazonas né mas eu quero ver como é que vai funcionar você tiver tendo muita dificuldade você pode estar colocando aí gente mais mas algumas cartas mais algum mais alguns parede espelho beleza eu deu 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 branco né o cara que agora vai ser vai ser osso cara olha eu vou eu vou brefar cara eu vou eu vou deixar ele modo de ataque eu vou brefar eu vou brefar não veio veio coisas tão boas essa cara aqui é boa beleza eu só acho que essa carta aqui ela tinha que ser pelo menos 200 tinha que ganhar 200 mais que a gente só cabe três monstros aí então sem é sem um sem pouco na minha opinião né ele pode estar com o deck de natura também mas eu gostaria de na de dragão mas não fez nada beleza controlezinho controlezinho agora já serviu e já serviu vamos lá e tá analisando agora né vou atacar com essa carta aqui né vamos ver se a gente ataca com ela o churulipa show é da se atacar atacamos legal vamos ver quem escolhe vou escolher você e aí é no beabá mesmo cara é na sorte nossa ele usou providência definitiva olha o deck dele realmente de dragão e beleza interessante a gente vai poder poder botar essa aqui beleza e mas antes eu tentar atacar com essa aqui e já puxa o cara eu já vou puxar também já vou puxar já vou puxar já vou puxar lá e aí já vai bater com 1.900 e agora se finalizar vamos ver nossa acho que ele se deu de mal cara eu poderia ter puxado antes e bateu com essa né mas a maneira que eu fiz aí também não não vai mudar tanto cara eu acho que ele não tem nada para fazer tá com um deck de dragão aí mas infelizmente eu acho que ele não tem nada para fazer tá pensando aí eu poderia ter batido com essa primeiro que aquela nossa sinal caiu quer dizer que ele entregou a partida né que ele perdeu acontece isso quando a gente ganha acho que vocês já perceberam mas vamos lá vamos para nossa próxima partida tirupidas.com Olá seus lindos vamos para a segunda partida aqui pegamos o Yami Melrick cara eu comecei a espirrar demais saúde e tá nossa nossa que agonia vamos lá mestre das correntes a gente tem aqui nossa querida aprendiz que ela é muito boa beleza vai 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 funcionar muito bem e tem nossa querida mestre aqui eu vou fazer o seguinte tem acesso eu não sei o que que ele tem lá vamos lá no primeiro fazer assim caraca triste viu vamos lá Yami Melrick para cima dele deve estar com logo atrás de você aí minha habilidade logo atrás de você eu vou atacar mesmo assim sabendo que ele pode ter isso aí que ele pode usar maçãzinha lá não não usou mas ele vai usar a habilidade aí logo atrás de você né e eu tô arriscando falando isso gente mas eu acredito que seja ó realmente é isso a gente não vai precisar usar aqui agora não veio o controle logo atrás de você ele vai vai receber a gente vai receber uma galinha pulando aqui agora beleza vamos lá não tem nada o que fazer o que fazer aqui né e ele vai virar para o ladinho eu queria muito pegar minha sábia agora e a mágara em espada amazonês beleza não tem muito não o que fazer vou botar essa aqui agora tentar bater eu acredito muito muito que a gente vai conseguir viu eu vou bater com essa aqui primeiro a ver o aumento de energia nossa eles aumentam energia para se finalizar a ele vai usar um cliente z1 caraca ele ganhou super bem ele mandou super bem nossa olha que o cara fez ele mandou super bem né ele mandou super bem e agora vai receber aí 1.500 ele vai receber 1.500 que vai contar dos 3.000 1.500 mais 600 vai dar 2.100 é o que ele vai receber agora mas o inaba 2.100 mais 700 caraca ele ganhou ele ganhou cara cara mandou super bem 1.100 vai dar para 2.800 não recebeu isso tudo ah é porque ele recebeu do último aqui 750 a caraca é eu pensei que ele ia ganhar isso tudo mas ele ganhou do último ou de qualquer uma não contou com como lá não sei porque eu pensei que ia contar né mas não contou que legal para a gente mas eu duvido muito que a gente sobreviva o próximo turno viu não tô acreditando muito nisso eu vou baixar você e lá tem nossa espada aqui eu vou atacar agora negão vou atacar com você primeiro e ver se ele vai deixar atacar ou não deixou e atacar agora com você é ele também deixou nossa ele perdeu eu achei que ele ia ganhar aquela hora ali eu acho que o combo dele não funcionou não sei se era isso né foi uma pena mas vamos lá vamos para a nossa próxima partida que tá muito rápido vamos para a nossa terceira partida que pegamos o fênix fênix r já é aí dos jogos com o yami yami yugi assim mas ela conta mais valentine eita pepecão e agora é legal mas você pode perguntar pofa você tá todo mal trapilho cabelo grande é a época também tá crescendo olha isso a barbinha eu deixei aqui né rapaz não é legal né não é legal mas tamo junto vamos lá vamos começar aqui caraca paladina beleza mas aqui não tem nem o que se pensar já vou baixar minha sábio amazonas e já vou deixar aqui nosso controle ou nossa parede nosso controle eu vou descer tudo assim que ele deixar claro né acho que não pegou nossa armadilha agora você não conseguiu ainda fazer o combo da armadilha direito não foi a gente conseguiu finalizar ele bem antes vamos lá se ele vai deixar talvez não ele deixou o caraca o que é que ele tem lá na mão rapaz eu falava agora e não né lava agora com renunciado ó é né e eu te lezei na última aposta né que o deck que o nosso amigo jame crazy aí pegou rei dos jogos não foi vamos lá ó mesmo deck usando a gaia né é isso mesmo cara é lava golem com com renunciado lava golem com renunciado Navagolicon renunciado Pô, interessante, cara Vai, vai dar um pega pra capar Vai dar um pega pra capar Ele não fez nada, né Ele quer agora que eu desça outro card e tal A gente tem aqui Arqueira Amazonas Lógico que a gente não vai descer outro card agora De jeito nenhum Por mais que ele queira Vou só simplesmente bater aqui agora Vamos ver se ele tem um Curiba na mão Ó, eu deixei tudo ativo Então não deu pra perceber se ele tinha um Curiba na mão Não deu pra perceber sobre isso Caramba Vai dar onda, viu Vai dar onda É, eu não vou Eu não vou descer agora, né gente Eu não vou descer agora Eu vou continuar batendo aqui Bater normal Realmente o que ele quer É que eu desça Eu vou descer agora Talvez eu desça em determinado momento Pra finalizar já Afinal de contas eu já tenho Ó, ele pegou o Invasor das Trevas lá Caraca, interessante esse deck dele Não é o deck do Crazy não Pensei que era Mas não é o deck do Crazy Não é com o Renunciado 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 Eu acho que eu vou ter que Descer minhas duas cartas aqui agora Vou ter que esperar Deixar ele botar o Lava-Gola em mim Botar toda, né Tem um controle aqui Depois dá pra defender, né Não tem que deixar fazer isso Essa carta aqui Ia ser muito boa agora Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos Eu vou botar Eu vou botar Beleza Eu vou botar Vou Vou bater com esse aqui primeiro Vamos lá Vou destruir aqui Se for um controle Ele vai usar agora Na Mestre Correntes Não, Providência Definitiva É Isso aí pra gente é bom Porque infelizmente Não mudou nada E agora a gente vai atacar Você tem o Curiba na mão Não tem Curiba Cara, eu fiquei sem entender realmente Qual era esse deck dele Não foi legal Não foi legal pra ele Não entendi muito bem Qual era o deck dele Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham gostado do deck Vocês podem adaptar E se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Beleza? Mais uma vez Tamo junto E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu E fui E eu vejo vocês no próximo vídeo